Olá minhas lindas e lindus, vou gravar hoje o tutorial para vocês, tá? Não é o do jogo, do jogo vai ser depois, que eu vou ensinar vocês a criar a conta, a baixar o jogo, a escolher os bonecos e o novo mundo, tá? Porque minhas colegas pediram muito, porque depois que eu dei a dica do jogo, os fios dela estão jogando e não estou sabendo como... eu vou tentar mostrar o que eu sei fazer no jogo, tá? E assim, o tutorial de hoje é sobre o editor de vídeo, que ele se chama On The Shred, um negócio desse, é On The Shred, eu não sei falar inglês, então eu vou deixar o nome dele escrito aí, tá? Bom, eu vou abrir ele, tá? Eu já baixei, eu não vou ensinar vocês como é que baixa ele, porque eu já baixei, mas eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá bom meninas? E pra vocês, tá? Ó, ó meu amor, saudade do meu amor, essa foto minha de meu amor, então o que fica na minha, no meu, é essa fotinho, tá? Meio de meu amor, então aqui, ele já abriu, tá meninas? E ele vem assim, ele vem com essa telinha, aí tem, abri recente, abri tela ampla de 16.9 ou padrão de 4.3. Eu sempre abro o editor como tela ampla, tá? 16.9. E ele abre assim, é... Espero que dê pra vocês entenderem um pouco, porque eu tô sem jeito aqui com essa câmera, acho que eu vou ter que segurar ela mesmo. Tá bom? Aqui, tá? E ele é assim. O meu, eu já baixei, ele já vem já craqueado, ele já tá desativado aqui, tá? Essa é a diferença. E aqui estão os meus vídeos, minha vinheta, minha marca d'água e os dois vídeos que eu já enviei pro YouTube, vou mostrar a vocês como é que eu faço pra editar o vídeo nele. Ele é super simples. E eu gosto muito dele, porque ele vem em português. É... Eu, gente, eu fiquei quase seis, é... três meses tentando aprender a usar o Sony Vegas. Eu não tenho paciência nenhuma com o Sony Vegas, porque... Algumas meninas falam, não, mas ele é complicado, mas ele é fácil, ele é o melhor editor de vídeo. Eu, com esse daqui, o Undershot, eu me viro muito bem pelo tipo de edição que eu quero fazer, tá? Então, pra vocês que estão começando a gravar vídeo e que não querem ter aquele trabalho todo que o Sony Vegas dá, é... Esse foi o melhor editor de vídeo que eu achei. Pra mim, ele é um dos melhores editor de vídeos, tá? Porque eu tenho a facilidade de manusear ele, por ele ser em português e super fácil de usar. Fora que, quando eu tô carregando o vídeo, eu tô salvando o vídeo nele, eu posso abrir o jogo, ficar jogando, eu posso abrir várias partes da internet, que ele não vai ficar pesando minha internet, como o AVS fica. É... O AVS, eu instalei ele, porque eu não tava conseguindo instalar o Sony Vegas, eu instalei ele. Ele é bom também, mas o ruim é que na hora que ele tá salvando, ele pesa o computador. É igual o Cantasia Studio, eu também testei. Quando eles estão salvando o vídeo, ele pesa muito o computador. Então, a internet acaba ficando lenta. E já esse, não acontece isso, eu consigo jogar nele normalmente. Então, toda mão que ele está salvando o vídeo, eu até posto no Face falando. Enquanto o vídeo tá salvando, eu estou jogando. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, ele tem essas ferramentas aqui, que é o multimídia, texto, efeitos, imagens, transição, intro, thread e o som. Tá? Aqui fica a parte do vídeo, tá? Minha, onde vocês vão visualizar seu vídeo. Aqui em cima, vem escrito gravar, que você pode usar um webcam pra gravar. E aqui, ele me disse aqui que eu tô sem meu webcam, óbvio, é claro, né? E aqui, vem pra importar vídeo. Aqui, eu vou abrir o importa vídeo. Importa. Ele vai abrir minha pasta com todos os meus vídeos. Eu tenho que... Apesar que eu tenho que excluir esses vídeos. Hoje, eu não vou ensinar a vocês como é que eu faço minha vinheta. Isso vai ser uma aula mais... Com calma, tá bom? Eu vou tentar usar a webcam pra gravar. Que é melhor que a câmera. Mas a minha vinheta aqui já está pronta. Tá bom? Então, eu cliquei nela, ela já veio pra cá. Pra eu usar ela, eu vou arrastar. Até aqui. E vou soltar. Tá? Vou dar o play. Até a parte que eu quero que ela pare. Ok. Pronto. Ela chegou na parte que eu quero. Que é essa parte aqui, onde eu coloco o nome de quem vai ser o vídeo. Então, eu venho aqui no texto. Vou botar minha câmera aqui. Vocês estão vendo aí o Neutrox? Eu venho aqui no texto. Vai abrir essa janela. E eu vou escolher o texto que eu quero. Se eu quero ele descendo, se eu quero ele subindo, se eu quero ele girando. Como é que ele vai aparecer aqui. Então, eu vou escolher esse aqui. Eu vou arrastar ele até aqui embaixo. Que é onde fica a marca do texto dele. Tá, meninas? Vou clicar nele. Dá um play. Ele vai abrir e eu vou clicar nele. E ele vai me abrir aqui essa caixinha. Essa caixinha aqui. Que é onde eu vou colocar do que vai ser meu vídeo. Vou botar aqui. Deixa eu botar aqui. Mega Hidra Não. Mega Nutrição. Então, eu já escrevi aqui. Aqui vai ser o meu textinho. Que luz que sai grande? Mega Nutrição. Pronto. E ele vem pra aqui, ó. Só que ele tá muito grande aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um enter. Ele vai descer. E aqui, eu consigo diminuir o tamanho da letra que eu quero. Tá? Vou botar 40. Aqui você pode mudar o... A forma da letra. Eu escolhi uma que você quer. Tá vendo? E aqui ele vai mudando. Vou botar essa aqui. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Vou botar 48. Ele vai ficar aqui. Pronto. Meu texto tá pronto. Eu já botei ele aqui no menino. Eu dou um stop. Vou aqui em voltar. Isso aqui você pode escolher uma cor da letra. Eu geralmente não uso essa parte. Vou botar. Eu aperto aqui multimídia de novo. E eu volto novamente pra minha vinheta. Legal, né? Bom... E agora eu vou colocar o vídeo. Eu já usei a termina de peixe. Eu vou arrastar os dois vídeos. Pra minha barrinha aqui de trabalho. Tá bom? E eu vou agora em transição. E aqui tem várias transições pra vocês. Tem escada. Tem várias transições aqui. Eu vou botar aqui o uso. Que é essa daqui. Que parece que tá explodindo. E eu venho e arrasto ela pra cá. Até a divisão de um vídeo e outro. Fiz uma. E pra continuar. Eu vou escolher esse círculo aqui. E vou trazer pra cá. Entre a marcação dos primeiros e segundos vídeos. Pronto. Eu fiz isso. Pra eu colocar minha marca d'água. Que é essa daqui. Eu venho arrastando. Ela até aqui embaixo. Tá, meninas? E coloco. Aqui ela vai me parecer desse tamanho. Eu vou. Diminuir ela. Vou colocar ela no canto da imagem. Aonde eu quero que ela fique. Só que eu vou trazer ela. Mais pra cá. Cadê a imagem? Pera aí. Um erro de percurso, tá? Pronto. Veja. Deu o xabu. Pera aí. Vou desfazer aqui. Porque deu o xabu aqui. Vou tentar botar a câmera aqui pra vocês verem. Eu acho que assim dá pra dar um zoom. Deu um pequeno xabuzinho. Eu desfaço ela. Desfaço. Desfaço. Pera aí. Transição. Escolhi minha transição aqui. Vou colocar ela aqui. E agora eu vou pegar a minha marca d'água. E eu vou colocar ela aqui. Aqui eu vou arrastar ela até o final do vídeo. Tô vendo? Eu arrastei ela até o final do vídeo. Pronto. Eu vou clicar nela agora. É. Eu vou clicar nela agora. E ela vai estar assim. Desse tamanho. Aqui mesmo. Eu vou diminuir ela. O tamanho que eu quero. Também. E vou colocar. Eu vou ajustar. E vou colocar ela no cantinho que eu quero. Ou aqui. Ou aqui. Ou aqui. Então. Eu já tenho minha marca d'água aqui no vídeo todo. Tá? Vou dar um play. Vou dar um play pra vocês verem como é que ficou. Tô vendo? Onde tá minha marca d'água? E aí vai. Eu dou o stop. E agora eu vou salvar o vídeo. No vídeo pra salvar eu vou aqui nessa parte que está escrito criar. Eu clico nela. E todos os meus vídeos eu salvo ele em formato AVI. Tá? Ele tem aqui vários formatos. Eu vou tentar. Tem dispositivo móvel. Tem o formato. Tem o YouTube. Se você quiser mandar diretamente pro YouTube. Mas eu nunca faço isso. De mandar ele diretamente pro YouTube. Eu prefiro salvar ele em formato AVI. Porque fica melhor do que eu mandar ele direto pro YouTube. Também diminui um pouco mais. E tem aqui o DVD. Tá? Eu boto aqui formato. Aqui o perfil. Eu posso aqui escolher. Aí aqui eu tenho vários formatos. Tem o AVI. O WMV. Tem o Move. Tem o Fricks. Mas eu uso mais o formato em AVI. Tá? Aqui eu coloco o nome. Que vai ser o vídeo. Mega Nutrição. Aqui ele vai salvar na própria pasta. Do Undershore. Mas você pode mudar a pasta. Criar uma pasta onde ele salve. Tá? Aqui é configurações avançadas. É... É... Codificador. Eu não mudo. Continua XVID. Taxa de quadros. Eu também não mudo. Continua 29.27 FPS. Resolução. Eu também não bulo. Tá? Não. Pera aí. A resolução eu bulo sim. Aqui ele tá em 640 versus 480. Aqui eu bulo na resolução. A minha resolução eu coloco, pra ficar na tela toda do YouTube, eu coloco 1280 por 720. Na resolução. A taxa de bits eu não bulo, continua a mesma coisa. 1500 KBPS. Codificação em P3, continua a mesma coisa. Taxa de mostração, de mostragem, continua a mesma coisa. Canal, dois chips estéreo. E taxa de bits. Então, eu não bulo isso aqui. A única coisa que eu bulo, é só a resolução, que toda mão que eu vou salvar o vídeo, eu venho verificar se... A minha resolução está ainda a mesma, 1280 por 720, tá? E é só clicar em criar. Ele aqui me indicou que esse arquivo já foi arquivado. O arquivo já existe. Se gostaria de substituir, eu vou clicar assim, só pra dar uma informação a vocês. Pronto. E vai aparecer essa janela. Quando ele estiver no processo, todo terminado, ele vai emitir um som, dizendo que gravou. É só você ir lá na pastinha que você salvou ele e mandar pro YouTube que vai direto. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer outra dúvida, pode me procurar em box, tá? Que eu vou ter o prazer de ajudar vocês, tá bom meninas? É super fácil e eu vou fazer o tutorial ensinando como é que eu faço a minha vinheta, passo a passo. Eu faço a minha vinheta pelo Bloco Esporte, tá? E até o próximo, qualquer dúvida, eu estou aí. Pras meninas que pediram, um beijo, um cheiro, tá? Pra vocês e eu espero que eu tenha ajudado. Beijinho, beijinho da Lili, vai, vai.